Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniele, bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a Nada Perfeitinha. Já começo o vídeo assim, de roupão, cabelos molhados, porque eu já fiz um vídeo, né? Fiz uma nutrição, depois se vocês puderem, dê uma conferida lá. E hoje eu vou fazer a tão esperada resenha do Cedabum, definição, nutrição e brilho, óleo em gel. Então, eu já usei bastante, sendo que eu vou ser bem sincera, eu usei ele a primeira vez puro, mas eu não gostei, né? Eu queria sentir mesmo a textura do produto, então usei ele puro. Depois eu usei ele com o Neotrox, gostei muito da finalização com o Neotrox. Sendo que, aqui, a indicação é pra você usar com um creme pra pentear da linha. Então, eu comprei esse creme aqui da Seda, né? Volumão, bom volumão. É a primeira vez que eu uso, eu não usei ainda. Tá aqui, tá novinho, ó. Estão vendo? Eu nem tirei ainda. Vou saber como é que é com vocês, tá? Então, vamos lá, sem enrolação. E por que que eu só estou fazendo agora e com a linha... e com o creme da linha Seda? Porque aqui na embalagem diz pra fazer assim. Sendo que, inicialmente, nem tinha lido. Vou ser sincera com vocês, porque pra mim, esses tipos de gels são sempre os mesmos. A diferença entre esse e o da Salon Line, que esse diz que é óleo, né? Ó, óleo em gel. Então, pensei assim, ah, uma proposta bem diferente. Então, por isso que eu usei puro pra ver tanto de óleo, de fato, tinha nesse produto. E como está dizendo pra usar com o creme da linha, eu preferi fazer isso pra depois dizer assim, ah, Daniele fez uma avaliação que não procede, porque ela não usou a linha. Gente, é que tudo aquilo que eu sempre falo nas outras resenhas... E pra mim, eu vou ser bem sincera de novo, o produto, ele tem que funcionar bem, não só com a linha. Depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso. Olha, estou aproveitando e fazendo uma resenha dupla, né? Estou desembaraçando os meus cabelos com o creme perpentear. Meu cabelo quebrou pouco dessa vez também, por causa da nutrição, né? Acabei de fazer um tratamento. Aqui. E agora eu vou colocar o óleo. E um pouquinho, ó, o óleo em gel. Deu uma certa espuminha. Ah, que eu senti que espuma um pouquinho, mas... Sou de menos. Aqui, gente. Agora eu vou passar pro outro lado. Aqui, ó, sequinho, sequinho. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer uma resenha do creme pra penteada acida sem esse óleo, tá? Sem esse gel. Porque uma coisa é você finalizar o cabelo com o gel, com o auxílio do gel, pra ver a definição, o DA, essas coisas assim. Opa. E outra coisa é você fazer com ele puro, né? Lembrando que hoje eu não desembaracei meu cabelo ainda. Estou desembaracando agora. Nem na hora da hidratação, né? Da nutrição, eu desembaracei os meus cabelos. Aqui, ó. Só adiantando, eu não gostei muito da situação do vidro, né? Muito pequenininho, muito fininho. Agora eu vou passar no restante do cabelo. Depois eu mostro pra vocês já finalizar, senão o vídeo vai se estender muito. Então, pessoal, acabei de passar, né? Olha aqui, não tem espuma. Deixa eu virar aqui, por causa da claridade. Eu vim pra cá mais pra mostrar as costas, né? Como ficou atrás. Mas olha só, não tem espuma. Eu acabei de aplicar. Ele faz uma espuminha básica na hora, mas depois, ó. Depois fica ok, tá? Está bem leve, não está tão pesado. Vamos ver quando secar, como ele vai ficar. Vou mostrar aqui pra vocês como está atrás. Tá? Aqui, ó. Agora ele vai secar naturalmente. Vamos ver como ele vai se comportar secando, né? Principalmente naturalmente. Nossa, muito mente. Vocês entenderam? Vocês entenderam, né? Então, é isso. Até daqui a pouco. Então, gente, eu voltei dia seguinte, day after, né? Que ontem não deu tempo pra mostrar. Até o cabelo secar, deitei, enfim. Vocês entendem, né? Então, já colocando as minhas considerações finais em relação a essa duplinha aqui em especial. Isso aqui, né? O foco maior seria isso aqui. Eu escolhi o volumão porque a minha lógica foi a seguinte. O que dá volumão no meu cabelo é um finalizador mais leve. Se eu uso mais leve, o cabelo tem a tendência a descer mais. Só que ele, com ele, pesou no meu cabelo. Pesou. E pesou bem. Tá? Pesou bem. Aqui vocês estão vendo ele cheinho. Porque eu sacudi muito no garfo. O pente garfo. Eu tenho pente garfo. Então, eu fiz uns truques aqui pra ele ficar desse jeito. A definição... Aqui, não sei se eu vou conseguir mostrar. A definição... Ok. Gostei da definição. Deixou meio durinho. Pesou um pouco. Aí vocês falam assim... Ah, mas você passou muito. Gente, cabelo crespo. Por mais que ele esteja com relaxamento, a gente usa uma certa quantidade de creme. Então, eu achei ele meio durinho. Ele ficou quase com o mesmo aspecto de usando ele puro. Porque eu já usei ele puro pra saber como era a textura. Se tinha óleo de verdade. Mas tem uma coisa. Com esse daqui, deu super certo. Com esse daqui, com o Neutrox, eu não precisei ficar fazendo o volume. Porque como o Neutrox, a consistência dele, ela é rarinha. E ele, ele por si só, pra mim, eu sou suspeita a falar que ele já dá uma definição, assim, maravilhosa no meu cabelo. E dá um volume que eu amo, tá? Ele sozinho. Com esse aqui, ele casou bem. Ele casou bem porque eu tenho mais dias de day after. Se esse aqui eu tenho dois, três. Isso aqui, se deixar, eu fico cinco dias sem lavar o cabelo. Porque me dá um day after legal. Tanto que, peraí. Eu queria mostrar uma coisa pra vocês, mas não vai dar, né? Eu esqueci. Mas, enfim, gente. Eu não improviso. Tanto que se eu ficar cinco dias sem lavar os cabelos, né? Eu posso começar, se eu não achar que fica legal, né? Eu posso começar a fazer penteados. Eu não vou fazer aqui agora porque o que eu uso mesmo, os prendedores, não tá aqui. Só tem grão. Eu posso pegar, né? E começar a improvisar. No quarto dia, no quinto dia, Eu já estou fazendo isso. Né? No quinto dia, eu já consigo fazer isso. Né? O day after. Quando perde os cachinhos, né? Quando... Não perde os cachinhos, mas você sabe, né? Quando fica aquele aspecto. Eu já consigo fazer coisa do tipo. Não vai ficar legal aqui porque eu estou no improviso mesmo. Mas... É isso. Eu gostei mais da finalização dele com neotrox. Agora, se vocês quiserem, eu posso fazer uma resenha só usando ele. Está bem? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Não se esqueça de se inscrever, tá bom? Tchau. 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 O que é isso?